Olá, terceiro ano. Bom, para iniciarmos o terceiro bimestre em Geografia, nós vamos trabalhar na unidade 3, uso dos recursos naturais. Nós já viemos conversando bastante, né, sobre esse uso consciente dos recursos naturais. Infelizmente, nem todas as pessoas utilizam com consciência e alguns recursos já estão prestes a se esgotar, né? Bom, nesse capítulo vocês vão aprender sobre a importância dos recursos naturais para o desenvolvimento da nossa sociedade e a melhor maneira de utilizá-los, contribuindo para a conservação do ambiente. Vamos observar aqui as imagens, ó, que aparecem na página 3. Terceiro ano. Pedir para vocês atenção agora. Lá na página 4 diz o seguinte, analise as imagens a seguir e encontre as quatro diferenças entre elas que remetem ao desperdício de água. Então, vamos observar aqui na tela as duas imagens. Vamos ver a primeira imagem, ok? Olha ali, ó, o chuveiro desligado, sem goteiras, a menina escovando os dentes com a torneira fechada, certo? O bacio ao redor está seco, né? Não tem infiltração. Agora vamos observar a segunda imagem, ok? Vamos lá. E aí? O que está aparecendo na segunda imagem ali? O chuveiro está com goteira. Observem que lá no chão já tem poça de água. A menina está escovando o dente com a torneira ligada. Olha quanto desperdício. Olha lá embaixo, ó, no cano da pia. Está vazando, estão vendo? E ali, na descarga, também está vazando água. Olha quanta água está vazando, quanto desperdício terceiro ano. Vamos lá. Obsessão diga aí. A água, ela é um recurso natural? Ela é muito utilizada por nossa sociedade? De que forma? Como ela é utilizada? Terceiro ano. A água é um recurso natural, sim ou não? Sim, a água é um recurso natural. E ela é muito utilizada na sociedade, nas atividades domésticas, né? Quando a mãe está lavando a louça, quando a mãe está lavando a roupa, quando a gente está limpando a casa, limpando o chão. Também, atividade de lazer e de trabalho, certo? Letra B. O que você aprendeu com o jogo dos quatro erros? Terceiro ano, e aí? Conclusão que a gente chega a partir da análise que a gente faz das duas imagens. Devemos ter atitudes que evitem o desperdício de água, né? Nas nossas atividades diárias. Então, a gente tem que prestar bastante atenção se a gente não está desperdiçando água nessas atividades que são tão rotineiras, como lavar o rosto, como escovar os dentes, na hora de tomar banho ou na hora de ajudar a mãe em alguma atividade doméstica, certo? Letra C. Em seu dia a dia, como você pode contribuir para evitar o desperdício de água no local onde mora e na sua escola? Terceiro ano já está craque, né? Terceiro ano. E aí? Quais as atitudes que nós devemos ter para ajudar o meio ambiente? Para não desperdiçar a água? Em casa, nós podemos reduzir o tempo no banho, manter a torneira fechada ou escovar os dentes, molhar as plantas com o regador, bom, entre outras possibilidades, né? E lá na escola, terceiro ano, a gente pode fechar a torneira ou ensabuar as mãos, avisar os profissionais da escola quando alguma torneira estiver vazando, né? Importante, utilizar a garrafinha de água para pegar água no bebedouro, né? Para poder tomar essa água e tomar a água que está na garrafinha até o final, não desperdiçar depois jogando fora o que sobrou, então a gente coloca só o necessário, certo? Vou pedir para vocês circularem lá na segunda imagem os desperdícios que vocês observaram, ok? Então, peguem lá o lápis de escrever, circulem ali o chuveiro que está vazando, que já empossou a água. Circulem a torneira que a menina deixou ligada com a água, desperdiçando. Circulem lá embaixo da pia do banheiro, aquele vazamento. E circulem ali também na caixa de descarga, aquele vazamento. Inclaram? Muito bem, terceiro ano. Qualquer dúvida, a professora segue à disposição, ok? Ok. Ok. Ok.